E agora começa o Jornal Entrevista. Boa tarde. Boa tarde. E hoje teremos uma super entrevista. E para saber quem é o nosso entrevistado, acompanhe já. E aí, Guilherme, quem é o nosso entrevistado de hoje? Nossa. Começou a ser fácil. Eu já despausei. E ele é vereador. E, pré-casado, sua esposa se chama Alcine. Ele mora aqui em nosso centro. E já estão chegando em sua casa. Peraí, retorca. E não, não, não. E ele é o... Espera, Guilherme. Passagem. Ele está joia, cara. Como é que dá a sua mão em trás? Olha, meu Deus. Deus do céu. Deus do céu. Você tem que ver esse trabalho aqui agora? Sim, de nada. Já pode esforçar o tempo.